Oi, xuxuzinhas! Tudo bem? Ops! Oi, xuxuzinhas! E aí, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem esse olho super glamouroso, assim, aquele olho que vocês arrasam onde vocês forem, tá? É um olho que dá pra ir pra balada, dá pra ir pra uma festa, casamento... É uma técnica um pouco diferente, é que vocês fazem um esfumado pra dentro, com esse chanfrado, talvez dê um pouquinho mais de trabalho no delineado, vocês vão precisar treinar, mas acho que vocês vão gostar, e certeza que vocês vão arrasar aonde vocês forem com esse olho. Então, bora pro tutorial! Bom, eu já tô com a pele pronta, eu vou colocar aqui embaixo pra vocês a lista dos produtos que eu usei, e agora vamos fazer nosso olho, né? Então, vamos lá! Então, primeiro eu vou usar um primer. O primer é muito importante pra segurar a sombra no seu olho, e hoje, como a gente vai usar uma sombra que tem glitter, precisa ficar bem meladinho esse primeiro primer que a gente vai passar, tá? Pra grudar o glitter. Ou vocês podem usar um produto específico pra glitter. Bom, então eu já passei o primer de sombras na pálpebra inteira, até aqui abaixo da sobrancelha, quero deixar mais meladinho aqui, então eu vou passar de novo só na pálpebra móvel. Bom, então esse olho, a gente vai usar uma técnica um pouco diferente. Vocês podem fazer um delineado com um lápis mesmo retrátil, pode ser um lápis de olho assim, ou o lápis de apontar mesmo. Então, a gente vai fazer um delineado que vai vir aqui praticamente um terço do olho e vai subir na vertical. Eu prefiro fazer esse traço com um produto que se chama Klau, que é um produto de maquiagem artística. Ele é mais molinho, então a gente vai fazer isso com uma base pra sombra preta que a gente vai pôr em cima. Então, com o Klau, eu vou usar, pra fazer o traço, esse pincel. Ele é chanfradinho, bem fininho, bem preciso. Aí fez o traço, vocês puxam um pouquinho pra dentro. Então, é importante que o traço seja bem firme aqui do lado de fora, porque esse traço vai permanecer e a gente vai esfumar como se fosse da segunda linha pra dentro, não dessa primeira linha de fora. A gente vai passar pra dentro e esfumar. Vocês podem usar alguns tipos de pincéis. Esse daqui é ótimo, chanfrado um pouco maior. Olha a diferença do chanfrado que eu fiz o delineado e do chanfrado que eu vou esfumar. Ou um pincel língua de gato, não muito fofinho, como esse daqui. Ou esse daqui fofinho, mas curto, que é bem preciso. Então, eu vou vocês terem. Amém. Amém. Vocês estão vendo que está um pouquinho marcada porque esse pincel é bem quadradinho. Eu vou vir com outro que é um pouco mais fofinho, é redondo e espumar. Pode espumar toda essa borda. Pode espumar. Agora que a gente já fez esse delineado dos dois lados, espumou para dentro, a gente fez a base para a nossa sombra. Então agora eu vou usar uma sombra preta, eu vou usar essa daqui da Naked. É um preto opaco. E a gente vai vir depositando de fora para dentro. Assim como a gente esfumou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a gente vai esfumar um pouquinho para ela ficar um degradê de fora para dentro. E aí E aí E aí E aí E aí Então, quanto mais preto, quanto mais pretinho vocês tiverem um olho, mais sombra vocês colocam, tá? Vou colocar só mais um pouquinho. Então, agora pra gente colocar uma sombra com glitter, como eu falei no começo do vídeo, a gente tem que deixar essa parte da pálpebra bem meladinha com o primer, ou então usar um produto próprio pra grudar glitter. Como eu não vou colocar só glitter, eu vou usar uma sombra que tem glitter, uma sombra compacta, eu vou usar o próprio primer mesmo. E agora com o pincel língua ligado, a gente deposita a sombra na pálpebra. Eu vou usar essa sombra aqui, a Shopper, da Naked 2. E a gente põe a sombra no pincel e vem depositando com leve batidinhas no olho, apertando mesmo a sombra contra o olho. assim. Podem depositar essa sombra com brilho um pouquinho em cima do preto pra depois a gente vir misturar os dois. Então, com o pincel de espumar, um menorzinho assim, ou desse tipo, só que precisaria ser um pouquinho mais firme que esse, a gente mistura as duas sombras. como se estivesse barrendo mesmo uma entre a outra. Pra iluminar, então, esse cantinho interno, eu vou usar a Body Coal da Naked 2. só pra iluminar esse cantinho interno aqui do olho. E aí ele encontra as duas outras sombras. Pra essa maquiagem ficar ainda mais bonita, mais glamourosa, a gente faz um esfumadinho aqui embaixo com um lápis mesmo e depois a gente esfuma com um pincel. Eu vou usar um lápis preto retrátil. A gente passa esse lápis bem na raiz dos cílios. Do lado de fora, não dentro do olho. Não façam isso até o final do olho, tá? Venham até um pouquinho depois da metade. E aí com o pincel a gente puxa mais pro cantinho. Vou usar um pincel assim, pequenininho. Língua de gato bem pequeno mesmo. Aí a gente une com aquele delineado lá de cima. Vem puxando. Agora a gente põe um pouquinho de sombra preta nesse pincel mesmo, na pontinha, pra selar esse lápis e ele não borrar aqui durante a festa. Aí podem dar uma esfumadinha bem na borda, só que na linhazinha de fora. Vai ficar mais suave. Como eu tenho um olho fechadinho, um olho pequeno, eu vou passar um lápis pele na linha d'água pra abrir o meu olho. Agora a gente vai só fazer um delineado. Nesse tipo de olho, como ele tem uma sombra bem clara, bem iluminada, a gente pode fazer um delineado mais grosso. Então, aquele esfumadinho que a gente fez com a sombra vai ficar bem bonito e vai dar um ar de glamour pra esse delineado. Então, vou fazer um delineado médio. Vou usar o mesmo pincel que eu usei pra fazer esse delineado na vertical, no comecinho do vídeo. Vocês terminaram de fazer o delineado na pálpebra? Vocês podem puxar aqui fora, no cantinho externo, pra encontrar com aquele primeiro delineado que a gente fez. E conecta com esse delineado da pálpebra. Agora a gente vai pro rímel. Agora a gente ilumina abaixo da sobrancelha. Eu vou usar a sombra Foxy, da Naked 2. Então, meninas, esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aqui os comentários. Espero que vocês continuem seguindo os vídeos. Eu posto toda sexta-feira. Essa semana que não deu muito certo. Mas vou continuar postando de sexta, tá bom? Então, beijo. Tchau, tchau.